Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para ler um poeminha para vocês. Em momento da pandemia, abro uma janela, olho para o céu, agradeço pela saúde, famílias e amigos. E pelos amigos em nossas mesas, por ter todos os recursos que não nos faltam. E a partir daí, possamos dar valor a pequenas coisas, sermos mais saudáveis em termos de pandemia e isolamento social. E digamos, não há pânico. E assim, a esperança nos dá no amor e na paz. É importante que continuaremos usando máscaras, álcool e se convenirem em máscaras e conseguimos. Um beijo para todos vocês da Lulu. Um beijo da Lulu. Um beijo da Lulu. Um beijo da Lulu. Um beijo da Lulu.